Olá! A partir de agora, você acompanha as principais informações de hoje, aqui na TV do Jornal Alô Brasília, direto da redação. O presidente Lula afirmou que o programa Minha Casa Minha Vida agora vai engrenar. Segundo ele, muitos contratos já foram assinados e as empresas responsáveis pela construção e entrega dos conjuntos habitacionais estão preparadas. Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula ressaltou que quer uma melhora substancial na vida dos brasileiros, para que em curto espaço de tempo as pessoas parem de falar o nome favela e comecem a falar bairro. A recuperação econômica detectada a partir de maio, associada à queda dos juros, à resposta do mercado interno e à volta gradual do crédito, não foram suficientes para reverter os danos causados pela crise nas empresas brasileiras. Prova disso, segundo a Serasa, é a alta de 29,7% na inadimplência de pessoas jurídicas registrada no acumulado dos sete primeiros meses do ano, na comparação com o igual período de 2008. Apesar da alta registrada, esses resultados são inferiores aos 30,2% de inadimplência verificados na comparação entre o acumulado de janeiro a maio de 2009, com o mesmo período de 2008. O custo total em todo o mundo com novos casos de câncer em 2009 será de 305 bilhões de reais, segundo um estudo apresentado em um congresso internacional sobre a doença. O relatório, elaborado pela The Economist Intelligence United, calcula que 12,9 milhões de novos casos de câncer terão sido registrados até o fim deste ano. Também calculam que este número chegue a 16,8 milhões em 2020 e a 27 milhões em 2030. Em uma semana, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar flagrou 89 motoristas dirigindo sob a influência do álcool. Destes, seis foram encaminhados às delegacias por apresentarem concentração de álcool no sangue superior a 0,34, quantidade que caracteriza crime. Os condutores autuados por infringir a lei seca estão sujeitos à multa de R$ 957,70, além de correrem o risco, após processo administrativo, de perder o direito de dirigir por 12 meses. As seis pessoas flagradas podem ainda ficarem detidas de seis meses a três anos. O governador José Roberto Arruda sancionou ontem a Lei nº 1334, 2009, que altera o vencimento básico da carreira de assistência à educação do DF, prevendo um aumento de 15%, distribuídos da seguinte forma, 5% em 2009, 5% em março de 2010 e mais 5% em março de 2011. Serão beneficiados 13 mil servidores, merendeiros, conservação e limpeza, vigias e porteiros, além de apoio administrativo e analistas de educação. O acordo que deu origem à lei foi assinado em junho deste ano, após longas negociações entre o governo do DF e o Sindicato da Carreira de Assistência à Educação. Com a lei também foi criado um vencimento para os servidores que trabalham 40 horas semanais. E eu vou ficando por aqui. Essas foram as principais informações de hoje. Nós estaremos de volta amanhã, aqui, na TV do Jornal Alô Brasília, direto da redação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí